Muito obrigada, bom dia a todos, quero cumprimentar os colegas da Universidade da Madeira, quero também cumprimentar os colegas da Universidade de Las Palmas, em especial os alunos do curso de doutoramento. Em relação à intervenção do professor Santiago, de facto vai realizar-se um grande congresso sobre as festas do Espírito Santo e que irá reunir açorianos que estão espalhados um pouco por todo o mundo, em especial nas nossas comunidades da América do Norte, quer dos Estados Unidos, quer do Canadá. Há colegas nossos que vão participar, é um congresso que se vai realizar, que é descentralizado, vai realizar-se em vários locais e vai realmente comprovar como os açorianos, que há muito, que estão espalhados e emigraram, saíram das ilhas à procura de melhores condições de vida, levaram consigo os seus costumes, as suas tradições, as suas festas. E por isso hoje é possível encontrar em regiões do Brasil, em localidades dos Estados Unidos, nas Ilhas Bermudas, no Canadá, enfim, festejos e costumes que estão muito ligados à chamada da cultura açoriana e que foram realmente levados, como eu disse, pelos nossos imigrantes. Ora bem, eu vou falar um pouco precisamente dos processos migratórios das ilhas do Vessouros, portanto das populações açorianas, numa perspectiva historiográfica, recuando um pouco aos séculos 17 e 18, mas sobretudo incidindo nos séculos 19 e 20. Têm-se desenvolvido muitos estudos nos últimos anos a nível da Universidade dos Açores e não só sobre a imigração açoriana, referindo-se exatamente a movimentos migratórios que são transferências populacionais de um território de origem ou naturalidade para um destino de acolhimento por tempo indeterminado e que obrigam exatamente a atravessar fronteiras internacionais. Portanto, é este o fenómeno que eu irei tratar, começando por uma abordagem muito sucinta da historiografia, das fontes, porque é muito importante como uma pista para a investigação e depois irei falar dos rumos e características do fenómeno emigratório açoriano, sobretudo nos séculos 19 e 20. para onde emigravam os açorianos, quais as causas dessa imigração tão intensa, quem eram os imigrantes, qual o seu perfil socioeconómico, falar um pouco também do fenómeno do regresso, do retorno, das configurações da imigração açoriana no século XX e se for possível ainda, queria também falar um pouco sobre a imigração clandestina, que é obviamente a face mais escondida, mais recóndita deste fenómeno, a mais difícil de estudar, porque há muitas cifras negras, há dados que é mais impossível descortinar, precisamente por ser uma imigração ilegal, mas que também tem merecido alguma atenção dos historiadores, mais recentemente, sobretudo em relação ao que se passava no século XIX. Ora bem, portanto, a mobilidade das populações é característica das ilhas dos Açores desde dos primórdios do povoamento e manter-se até praticamente à atualidade e, aliás, a imigração é um fenómeno intrínseco e estrutural da sociedade portuguesa. Ora, como eu referi, por parte da Universidade dos Açores e não só, tem-se desenvolvido nos últimos anos estudos sobre a imigração, teses de mestrado, algumas teses de doutoramento e há já vários trabalhos publicados, quer no âmbito da história, quer no âmbito da demografia e também da sociologia, que, aliás, são essenciais no seu cruzamento para uma análise profunda deste fenómeno, que, todavia, ainda tem muito para estudar, ainda há muito para fazer, apesar de já se terem consolidado muitos estudos sobre, por exemplo, a imigração açoriana nos séculos XVIII e XIX, ainda há muito para fazer e, especialmente, sobre o século XX, há também muito para estudar. Ora, a que fontes, a que documentos podemos recorrer para o estudo deste fenómeno, do fenómeno emigratório? As fontes são, por vezes, escassas e incompletas, mesmo, por exemplo, para o século XIX, é difícil, às vezes, encontrar séries completas de documentos, por exemplo, reportando-me aos registros de passaportes. Por vezes, deparamos com muitas falhas e lacunas, há livros que desapareceram ou que se degradaram com o tempo e, por exemplo, desde o século XVIII, que é possível, ainda assim, encontrar registros de passaportes para o período da Capitania Geral, que corresponde aos anos de 1766 até 1831 e que já foram profundamente estudados pelo historiador Arthur Madeira, que, ainda assim, encontrou várias lacunas e alguns registros bastante incompletos. Para o século XIX, a partir do momento em que passam a ser os governadores civis a atribuir os passaportes, torna-se essencial consultar os livros de registros que fazem parte dos fundos documentais dos documentais dos governos civis. Por exemplo, nas Ilhas dos Ossos, que são nove ilhas, que no século XIX foram divididas em três distritos, é obrigatório tratar os registros de passaportes, quer do distrito de Ponta Delgada, quer do distrito de Angra, quer do distrito da Horta. Mas, como eu referi, nem sempre esses fundos estão completos. Há livros, por exemplo, que desapareceram ou que foram reutilizados para outros fins e que levaram a que se perdesse essa informação. Há também séries de coletâneas de textos de documentos, nomeadamente o Arquivo dos Ossos, que é uma coletânea muito diversificada, reunida por Ernesto do Canto e que também contém vários documentos relativos à imigração açoriana. Outra fonte importante são os manifestos, de cargas dos navios das praças de Ponta Delgada, Angra e Horta. Muitos desses navios estavam associados a negócios de comerciantes com o Brasil e, além de mercadorias, também transportavam passageiros. Por exemplo, para o século XVIII, é importante a consulta destes manifestos de cargas. Outra fonte essencial está na lista de passageiros dos navios, que é fundamental cruzar com as listas de chegadas, por exemplo, aos territórios de acolhimento. Este é um projeto de grande envergadura que obriga exatamente a cruzar as listas de saídas dos passageiros com as listas de chegadas, de chegadas, e que é um trabalho que praticamente está por fazer, mas é extremamente importante, inclusive, para podermos compreender melhor o fenómeno da imigração clandestina. Uma vez que a lista de saídas de passageiros, das listas de saídas, muitas vezes não coincidem com as listas de chegadas que são muito mais extensas. E porquê? Porque os passageiros clandestinos entravam a bordo dos navios, muitas vezes com os navios em alto mar. E, portanto, essa imigração feita pela calada da noite à revolia das autoridades, levava até à sobrelotação dos navios que muitas vezes saíam com 50, 80 passageiros e chegavam aos portos de destino com 200, 300 ou mais. O que também nos leva a adivinhar o que seriam estas viagens das autoridades transatlânticas em condições absolutamente desumanas e precárias. Além destas fontes que eu mencionei, é também importante a consulta, por exemplo, de livros de correspondência dos governadores civis com outras autoridades locais e também nacionais e ainda os próprios relatórios dos governadores civis, onde muitas vezes conseguimos encontrar dados quantitativos, mas também análises qualitativas do fenómeno emigratório assuriano. E isto remete-nos para outra fonte muito importante para o estudo da imigração no passado, que é a própria legislação, as próprias coleções de leis que também nos permitem analisar e estudar este fenómeno. Quer pela forma, muitas vezes, como se determinava, por exemplo, a atribuição dos passaportes, a fiscalização dos navios, as condições de embarque, quer pela maneira como muitas vezes esses processos eram limitados ou restringidos. E isso demonstra, mais uma vez, a luta das autoridades para combater o fenómeno da imigração clandestina. A partir, obviamente, de finais do século XIX e ao longo do século XX, temos já um grande manancial de dados estatísticos, portanto, com os registros quantitativos que depois vão sendo sucessivamente feitos. Alguns desses dados estatísticos estão disponíveis em base de dados do Instituto Nacional de Estatística e, portanto, são acessíveis por intermédio da internet, portanto, são dados que estão disponíveis online, mas eu gostaria também de chamar a atenção para outra fonte extremamente importante para o estudo da imigração, que é a imprensa. Nos Açores, a imprensa, quer no século XIX, sobretudo no século XIX, foi extremamente rica e diversificada. No século XX, também, há uma grande diversidade de publicações periódicas e a imigração, sendo um fenómeno estrutural açoriano, é debatida, muitas vezes, a miudar das vezes, nos editoriais, em antigos de opinião e, de várias maneiras, é possível analisar o olhar da época sobre o fenómeno emigratório. E, por exemplo, muita imprensa açoriana vai ser uma verdadeira paladina na luta e numa verdadeira propaganda contra a imigração clandestina e a exploração a que muitos imigrantes acabavam por ficar sujeitos por se enredarem em redes de imigração ilegal, sujeitos a contratos muito precários e que os atiravam para situações, como se dizia no século XIX, de autêntica escravatura branca. Ora, é fundamental, obviamente, desenvolver aqui tudo um cruzamento e uma análise cuidada dos dados, tendo em conta também que as fontes oficiais nos transmitem sempre a visão das autoridades e não das populações e a visão das populações dos próprios imigrantes é a mais difícil de obter porque, precisamente, o acesso a cartas, o acesso a documentação mais particular, a pessoal, digamos assim, é precisamente o mais difícil. Alguns historiadores têm conseguido, como Joaquim Palminha da Silva e outros, ter acesso a algumas cartas de imigrantes que retratam as condições de viagem, as condições de adaptação à terra de acolhimento, mas essa é a documentação mais difícil de obter. Nós também temos feito, por exemplo, um esforço para tentar encontrar uma documentação muito importante que são as cartas de chamada. É que, quer nos finais do século XIX, por exemplo, e ao longo do século XX, muitos dos imigrantes recebem cartas de chamada dos familiares que já estão imigrados e essa documentação, que configura os processos individuais dos imigrantes, é também extremamente rica. Mas, muita dela está ainda dispersa por várias entidades, por vários organismos e é difícil conseguir obter essa documentação. Neste momento, como eu referi há pouco, os maiores acervos documentais estão depositados nas bibliotecas públicas e arquivos regionais do arquipélago dos Açores, que são bastante ricos, mas, como eu disse, também conhecem algumas lacunas. Finalmente, outra fonte que tem sido um pouco menos considerada, mas que eu entendo que é também importante, apesar de obrigar a uma análise muito cautelosa, é a própria literatura. Sobretudo, os chamados romances do realismo, do realismo português. E porquê? Porque nesses romances são tratados, muitas vezes, os personagens de tipo, figuras típicas, portanto, da sociedade da época, onde se enquadra, muitas vezes, o imigrante ou, então, o regressado. Quer em Portugal, quer nas ilhas, a figura do brasileiro, por exemplo, que eram os imigrantes que regressavam do Brasil depois de fazerem fortuna, de terem conseguido alcançar os seus objetivos, é uma personagem que aparece muito nessa literatura realista oitocentista, e que, analisada com rigor, tentando destrinçar a ficção daquilo que é efetivamente baseado na realidade, também pode constituir uma fonte de grande relevância. Há relativamente pouco tempo, eu publiquei um texto, exatamente, na sequência de uma participação no colóquio, em que eu tratei de obras literárias onde é abordado o tema da imigração, e em que, muitas vezes, os autores se baseavam em factos reais, portanto, em factos que eles próprios conheciam ou que eles próprios testemunharam. Portanto, creio também que é uma fonte com ingresso para o estudo destas problemáticas no âmbito, obviamente, de contextos do passado e do passado mais recente. Ora bem, passando ao ponto seguinte, aos rumos e às características da imigração açoriana, ora bem, desde o século XV e XVI, que os Açores eram uma plataforma giratória de gentes, de pessoas, e, muitas vezes, por necessidade das populações, ou então, ao serviço do Rei e de Deus, portanto, da Igreja, portanto, as pessoas emigravam para regiões do Império Português. Sabe-se hoje, com toda a certeza, que desde 1617, portanto, início do século XVII, que começaram a partir levas de casais açorianos para o Brasil, não só para colaborar, digamos assim, com a coroa na defesa e no povoamento do território brasileiro, mas também com os soldados que iam destinados à defesa dos territórios daquela colónia. E, portanto, sobretudo nos séculos XVII e XVIII, a imigração açoriana para o Brasil tem muito a ver... Sim? Tengo que recordarte que te quedam 10 minutos. Ok, obrigada. Eu vou avançar. Portanto, nos séculos XVII e XVIII, temos uma imigração essencialmente organizada, organizada pela coroa, não obstante, muitas vezes, os pedidos serem provenientes das próprias populações que procuravam, por exemplo, fugir à sua situação de pobreza ou até a grandes catástrofes naturais, erupções vulcânicas, termos de terra, terremotos, que agravavam substancialmente as condições de vida. Já no século XIX, nós vamos assistir a uma imigração de cariz muito mais espontâneo e voluntário e que vai atingir índices consideráveis. Peça-se que só entre 1866 e 1880 terão abandonado as Ilhas dos Açores mais de 100 mil pessoas. Eu estou-me a reportar à imigração legal, porque, segundo as autoridades, a imigração clandestina, por vezes, configurava quase o dobro da imigração legal. Portanto, terão partido, de facto, milhares de açorianos numa imigração já, como eu disse, voluntária e espontânea. Ora bem, a maior parte desses imigrantes, como eu disse, fugia às más condições de vida, mas também, por vezes, a uma ou outra situação, que era o recrutamento militar. Muitos jovens procuravam fugir ao serviço militar e, então, emigravam, muitas vezes, clandestinamente, ou, então, com tripulantes de baleeiras norte-americanas, que, portanto, rumavam e rondavam muito, sobretudo, as ilhas do grupo ocidental. Estes fluxos emigratórios destinavam-se particularmente ao Brasil e nós sabemos que o Brasil, devido ao abolicionismo e à proibição do tráfico negreiro, fomentou a imigração e, portanto, procurou chamar muita mão de obra, precisamente, também devido à necessidade de mão de obra para os seus campos e as suas fazendas. Já numa fase mais adiantada do século XIX, nós também vamos encontrar muitos asturianos que migram para as ilhas de Sandwich, as ilhas do Havaí, do arquipélago Havaiano, também para trabalharem nas plantações de cana-de-açúcar e, outros, começam também a demandar à América do Norte. A Califórnia torna-se num local de atração para muitos asturiantes, devido, em particular, também às minas de ouro e, a partir daí, no último quartel do século XIX, há um aumento considerável da imigração asturiana para os Estados Unidos da América. Ora bem, isto leva até a alguns historiadores a falarem em ciclos de imigração, o que nem sempre me parece muito ajustado, porque nós encontramos muitas sobreposições, por exemplo, durante o período havaiano, durante o período em que há uma forte imigração para o Havaí. Também vamos encontrar alguns fluxos emigratórios para a guiana inglesa e, portanto, para destinos que nem eram muito, portanto, associados à tradição da imigração asturiana e, além disso, como sabemos, a imigração asturiana para os Estados Unidos prolonga-se-á, com momentos de alguma restrição durante o século XX. Ora bem, entre 1870 e 1920, temos então uma saída bastante intensa de asturianos e, a partir de 1920, há uma quebra acentuada da imigração asturiana da imigração asturiana. E porquê? Não só da imigração asturiana, mas da imigração portuguesa em geral. E porquê? Porque, precisamente, os países preferenciais de destino, como os Estados Unidos da América, vão impor medidas restritivas à imigração. Nos Estados Unidos, desde 1892, que se começou a colocar algumas barreiras à imigração, nomeadamente, por exemplo, obrigando a testar a robustez física dos imigrantes. E essas medidas vão-se acentuar a partir de 1911, quando, por exemplo, surge um decreto-lei chamado Johnson Act, que vai proibir a entrada de analfabetos, de indivíduos solteiros nos Estados Unidos da América, ou então, ainda de indivíduos sem ofício certo. Ora, isto vai afetar muito a imigração asturiana, precisamente porque muitos dos imigrantes eram analfabetos, eram pessoas rudes e também havia sempre um grande número de indivíduos solteiros. Não obstante, a partir de finais do século XIX, se tenha acentuado a imigração das famílias, de famílias inteiras que começaram a partir já sem um projeto de regresso, já sem um projeto de retorno, que durante o século XIX era também muito característico da imigração asturiana e portuguesa em geral. O que é certo é que as medidas restritivas norte-americanas e depois, a Primeira Guerra Mundial, travaram substancialmente a imigração insular. Aliás, Portugal foi um país beligerante na Primeira Guerra Mundial e isto também motivou a que em Portugal se promulgassem medidas, decretos, que proibiam a imigração, precisamente, de indivíduos nas faixas etárias entre os 16 e os 45 anos. Permanecer no país, permanecer em Portugal, era um dever patriótico e, portanto, as autoridades vão fazer tudo para travar a imigração durante esse período. Ora, com as consequências da Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929, despoltada pelo crash da Bolsa de Nova Iorque, a situação ainda se vai agravar mais. E então, no período a seguir à década de 20, portanto, nos finais dos anos 20, nos anos 30 e 40 do século XX, a imigração açuliana, que sofre um recuo considerável, volta-se novamente para o Brasil, uma vez que já não é viável e há muita dificuldade em emigrar para a América do Norte. Todavia, o Brasil também se vai tornar num destino com algumas dificuldades para os imigrantes. Porquê? Por causa da crise do café e por causa da Revolução de 1930, que instaura no Brasil um regime ditatorial liderado por Getúlio Vargas. Por isso, vamos encontrar alguma imigração açuliana muito esporádica para destinos como a Argentina, a República Dominicana e também as Benudas, que eram uma colónia britânica que começava a desenvolver-se graças ao turismo. E hoje, de facto, ainda há uma importante comunidade portuguesa e açuliana nas Ilhas Bermudas, portanto, que é um território, como sabem, bastante exíguo. Ora bem, ao longo dos anos 30 e 40, portanto, como eu referi, há de facto um refluxo bastante grande na imigração açuliana que se torna quase um fenómeno residual e, com a Segunda Guerra Mundial, ainda vai decrescer mais. Ora, o que é que isto provoca? O recuo da imigração vai levar a um aumento exponencial da população insular. Os Açores chegam a contar, por volta de 1960, quase 300 mil habitantes, ou mais de 300 mil habitantes, perdão. E isto é um número que ainda hoje os Açores nunca mais voltaram a recuperar. A imigração era, para os Açores, um mecanismo de equilíbrio econômico e social, porque a imigração acabava por ser o mecanismo regulador das assimetrias sociais, das dificuldades econômicas, porque, de facto, as ilhas não suportavam uma pressão demográfica muito elevada. E então, o que é que ajudou a resolver este problema, digamos assim? Foram as políticas de intensificação da prática da agricultura e, por outro lado, o Acordo Bilateral, que é celebrado entre Portugal e o Canadá, que vai permitir, a partir dos anos 50, um aumento dos frutos emigratórios, desta vez com destino a terras canadianas, quer para trabalharem na agricultura, quer para trabalharem como mão de obra na construção de caminhos de ferro. Por outro lado, os Estados Unidos, nos anos 50 e 60, vão recuar nas suas políticas restritivas e vão promulgar o Azorian Refugee Act, um conjunto de leis que favorece a imigração açoriana, na sequência de quê? Da erupção do vulcão dos Capelinhos na ilha do Veial, em 1957, e que atirou quase 5 mil Veialenses para uma situação de desespero e de precariedade. Ora bem, só para finalizar, nos anos 70, no século XX, ainda assistimos a uma grande vaga emigratória de açorianos para os Estados Unidos e quem em que migrava para os Estados Unidos ao longo do século XX, sobretudo casais jovens, oriundos do meio rural e com baixo no grau de instrução, que se fixaram maioritariamente nos Estados de Massachusetts, Califórnia e Rhode Island, onde ainda hoje existem grandes comunidades açorianas. Ora bem, na atualidade, os Açores debatem-se com outro fenómeno inverso, que tem a ver com a vinda de deportados dos Estados Unidos e Canadá, que é um fenómeno também que atualmente os nossos sociólogos estão a estudar porque tem tido algum impacto local e que resulta também de um agravamento das leis de deportação e de controlo dos estrangeiros promulgadas quer nos Estados Unidos, quer no Canadá, a partir dos anos 80 e 90. Ora bem, muito mais haveria para dizer sobre a imigração clandestina, mas eu estou disponível para responder às vossas questões, todas aquelas que entenderem fazer, e também sobre a própria imigração clandestina, que eu já aqui referi de uma forma muito pontual. Portanto, eu não quero, de maneira nenhuma, estar a ultrapassar gestivamente o meu tempo. Agradeço imenso a vossa atenção e, como referi, estou disponível para as questões que entenderem colocar e, se o professor Santiago assim entender por bem. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Susana. Dona, hemos apresentado esta diretora do Departamento de História, Filosofia e Ciências Sociales da Universidade de São Paulo. Os colegas, de maneira que querem fazer, plantear alguma questão a Susana Serpa? Muito obrigada. Vamos a ver, têm vocês a palavra, querem, necessitam alguma aclaração de Susana Serpa, algum tema que lhes tenha producido especial interesse? Então, Susana, eu te queria perguntar que de sua intervenção se infere que a imigração a joreana não é ao continente, não é a Portugal, mas que a imigração a joreana vai toda a Brasil, Estados Unidos, Canadá, Bermuda, Isla Sandwich, Guiana, etc. E, depois, eu queria perguntar que porcentagem de azoreanos está hoje fora de azores. Porque has falado de uma população que toca um pico em 1960. Fíjate que estamos falando de grandes diferenças poblacionales com relação ao antigo de Canarias, especificidades espectaculares, toca pico nos anos 60, e não volta a ter essa população, porque a imigração, como has dito, é muito importante. E, depois, eu queria também adicionar se Madeira se comporta de modo parecido a azores ou é muito diferente. Obrigada. Em relação, de facto, aos rumos da imigração açoriana, nós não consideramos o continente português, nem há propriamente uma imigração para o continente europeu. Os açorianos sempre tiveram uma ligação muito mais forte e direta ao continente americano, talvez pela posição geográfica das ilhas e pelo fluxo de embarcações pelo próprio tráfico transatlântico, que facilitava o acesso às viagens para o continente americano, e, por conseguinte, nunca se registrou uma imigração significativa de açorianos para o continente europeu. Nem para o continente europeu, nem para o continente africano. Aliás, as autoridades portuguesas, os governantes, os políticos e a elite política, quer no século XIX, quer ao longo do século XX, defendia que se deviam canalizar os fluxos imigratórios das ilhas, quer dos Açores, quer da Madeira, para as colónias portuguesas em África, para Angola, para Moçambique, mas isso nunca se verificou. Não só porque os açorianos, no caso particular dos Açores, nunca houve um interesse pelo continente africano, como os transportes também não colaboravam, não havia, de facto, transportes periódicos que facilitassem os fluxos e as transferências populacionais para o continente africano. E, além disso, a opinião pública local defendia que os territórios ultramarinos africanos não eram propícios aos açorianos, aos insulares. Porquê? Porque os insulares partiam, sobretudo, com um mão de obra para trabalhar nas terras, para trabalhar em ofícios mais pesados, o que não significa que também não partissem pessoas de um certo estatuto social. Inclusive, acho que também era muito importante fazer-se um estudo de casos para desmistificar um pouco essa ideia. Porque também partiam, muitas vezes, intelectuais, jornalistas, professores, professores, pessoas até de um certo conformação e de um certo nível social. Mas a maior parte era mão de obra que ia trabalhar nas terras, nos caminhos de ferro, enfim, na construção. E isso, em África, não era muito propício. Porquê? Porque já lá havia muita mão de obra disponível. E, portanto, a própria opinião pública local defendia que os territórios ultramarinhos africanos não se coadonavam com o perfil dos imigrantes insulares. Porque as pessoas que deviam ir para lá deviam ser pessoas para assumir cargos, deviam ser empreendedores, pessoas, portanto, de um outro estatuto social. Ora bem, em relação ao número de imigrantes, de facto, como eu referi, nos anos 60 chegamos a ter um pico de população na ordem dos 330 mil habitantes e hoje sabe-se que, por toda a diáspora, existe mais do dobro ou do triplo da população que está nas Ilhas dos Açores. Portanto, os descendentes, os açorianos que estão emigrados e os seus descendentes representam muito mais do dobro ou do triplo da população açoriana que hoje reside no arquivela. E que nunca mais recuperou, de facto, os índices demográficos dos anos 50 e 60. Aliás, nós, no século XIX, chegamos a ter mais população do que temos hoje. Muito obrigado. Bom, pois se não há nenhuma pergunta, enlazamos e empezamos a seguinte intervenção que agora nos corresponde com maneira. Vamos dar um giro, porque estamos falando de imigração, mas agora vamos falar de imigração material e cultural. Vai intervenir a professora Anaideia Nunes e, se lhes parece, interviene depois Leonor Martins sem solução de continuidade. Para que, terminada esta primeira sesión, hagamos uma pausa. Certo? Anaideia, tienes a palavra. Muito obrigada. Peço por cumprimentar a Conexia dos Açores e também os colegas das Canárias, assim como alguns estudantes do doutoramento em Ilhas Atlânticas. Quero agradecer que esta possibilidade estávamos aqui a trocar os nossos conhecimentos. O meu tema não tem a ver propriamente com a migração, com os fluxos migratórios das pessoas. Não vou tratar exatamente dessas questões demográficas e sociais, mas, ao mesmo tempo, ao falar sobre o património linguístico e cultural do açúcar, nomeadamente das palavras, do léxico, dos termos, da cultura açucareira que passaram da Madeira para o Atlântico, para as ilhas das Canárias, Cabo Verde, São Tomé e depois para a América, para as ilhas espanholas da América e para o continente americano, estamos a falar, sem dúvida, do movimento também das pessoas. O que são as pessoas que levam as coisas e as palavras e, neste caso, a cultura açucareira para o outro lado do Atlântico. E aqui encontramos um ponto, um ponto de ligação entre, com as apresentações anteriores sobre os fluxos migratórios, históricos e atuais no Atlântico, ligando as ilhas, primeiro da Madeira e Canárias e, por isso, vocês têm o texto, penso que todos tiveram acesso ao texto, foi enviado, não vou ler nem apresentar o texto que vocês têm e poderão ler com pormenor e atenção para mais detalhes e referências bibliográficas. vou só vos pedir, então, para nos concentrarmos nas tabelas que também vos foram enviadas como anexo ao trabalho escrito, porque, a partir dessas tabelas, podíamos ver que a massífice da terminologia que foi levada a partir da Madeira dos mestres de açúcar, dos mestres de engenho que foram para as Canárias e esse conhecimento depois foi levado pelas pessoas de Canárias para as ilhas do Atlântico Ocidental e para o continente americano, para a América Latina. Então, começando pelos dados históricos, vocês têm aí a primeira tabela, são técnicas e professores específicas da produção açucareira em que tínhamos uma comparação entre os dados que podíamos recolher da documentação histórica entre os anos 15 e 16 da Madeira, da Ilha da Madeira e das Canárias, das ilhas de produção açucareira nas Canárias, Gran Canária, Tenerife, La Palma, sobretudo, e onde podemos ler que a terminologia açucareira os tios ou palavras desta cultura açucareira associadas às técnicas e às profissões do fabrico do açúcar, desde a agricultura ou cultivo da cana-de-açúcar até à sua transformação manufaturada, são os mesmos na Madeira e nas Canárias porque os mestres, os técnicos especialistas nesta produção muito especializada eram madeirenses e muitos destes tios, apesar de virem já do Mediterrâneo, da Ilha da Sicília, de Valência e de Granada, têm um grande desenvolvimento na Ilha da Madeira onde surgem alguns tios que se desenvolvem com a grande produção açucareira na Madeira e que passam para Canárias. Como vocês podem ver, temos nomes de profissão determinados em eiro, com sufixo eiro, como açucareiro, que não temos bem a definição é escassa e não percebemos pela documentação exatamente a que é que se referia, qual seria o conceito, se seria o cultivador da cana-de-açúcar ou se seria alguém ligado já ao engenho do fabrico do açúcar. A alça-prima para prensar a cana-de-açúcar, os almoxarifes dos açúcares que controlavam a qualidade do açúcar e termos com bagaço o que são os restos da cana depois desmagada, bagaceira, o caldo da cana, de açúcar, como vi, caldo e sumo das canas e caldo na Madeira e também caldo nas Canárias, assim como caldeira, caldeireiro, onde temos o termo de confeiteiro, confeiteiro, já derivados do açúcar, conservas e confeitos que na Madeira temos também o termo doceiro, além do termo do confeiteiro, enquanto nas Canárias apenas temos confeiteiro, o encaixador que encaixava o açúcar nas caixas de açúcar para exportar e chegamos ao engenho de açúcar que seria o engenho já devido à água como inovação técnica do renascimento do século XVI em que desaparece o termo o trapiche que era mais antigo era a técnica primitiva de moída da cana devido que a moída é muito vinda por vistas por animais e que passa a engenho temos o esburgador que seria aquele que preparava a cana para ser esmagada no engenho em Canárias de esburgador o portador e o escomeiro que tirava as espumas durante a procedura do sumo da cana e das calcaduras mas temos também nomes de profissões denominados com o sufixo dor por exemplo o esburgador como pedimos o lealdador o moedor que trabalhava na moída o portador refinava o açúcar forgava o açúcar para refinar o açúcar portanto relacionado com o verbo provar o refinador voltava a cozinhar para tornar o açúcar refinado melhor qualidade mais branco e o taxeiro que era o responsável pelo cozimento concentração no sumo da cana já no tacho e portanto uma palavra relacionada com o tacho o seguinte quando era cozido o mel da cana e o trapiche de vistas que tem aí para canarias de engenho de bestias mas que sabemos que embora na documentação consultada eu não tenha recolhido o termo trapiche sabemos que surge a partir de 1517 como atestou a Ana Vino Brito que é referido como é referido no tesouro lexical canário-americano um termo que também passou para a América Espanhola e passamos às qualidades de açúcar e outros produtos açucareiros do século XV e XVI também na documentação histórica como podem ver aí na tabela número 2 temos novamente a comparação entre a madeira e canarias e onde podemos ver que na madeira há uma maior especificação da qualidade dos açúcares porque cada qualidade de açúcar tinha o seu valor comercial estabelecido e então havia uma grande especificação das qualidades de açúcar tendo em conta a matéria-prima se eram feitos do açúcar puro refinado ou se eram feitos de meles de escumas com misturas de meles e escumas e os produtos derivados como as conservas de açúcar ou as frutas conservadas também usavam meles ou remeles meles de segunda qualidade açúcar branco ou açúcar de escumas de retame que eram açúcares suídos ou seja de inferior qualidade como vi a terminologia da madeira é muito mais densa muito mais específica encontramos uma terminologia muito mais densa e específica para determinar as qualidades de açúcar na madeira do que em canárias embora a maior parte dos vírus sejam comuns às duas ilhas ou às duas arquipélagos embora no caso da madeira tenha sido o pico bacana só na ilha da madeira e não na ilha do porto santo e porque as canárias têm muito mais ilhas do que a madeira como vi temos ali várias qualidades de açúcar de conservas temos o alfinim que é um termo de origem árabe que significa figuras de açúcar muito branco e que era muito valorizado e que hoje encontramos nos açúres nas festas do Espírito Santo e que já encontramos na madeira a não ser uma forma de uma espécie semelhante na decoração dos bolos de casamento e de batizado que são estas figuras de açúcar branco que são oferecidas nas festas do Espírito Santo nos açúres assim como encontramos vários tipos de conserva e mel assim como o pão de açúcar a forma de açúcar a arrapatura que eram os restos caramelizados que ficam nas formas desculpem nos tachos e nas círculos tachos onde se concentrava o sumo da canha para fazer o mel e depois a concentração continuada para chegar ao ponto de açúcar e temos o mel que é já um subproduto do açúcar que resulta da purga do açúcar e chegamos finalmente à última tabela à tabela número 3 em que temos os dados atuais da tecnologia açucareira no Atlântico e em que temos um estudo comparativo entre a madeira e a surs onde temos sobretudo alguma tecnologia histórica que já desapareceu da madeira mas que alguma dela ainda permanece nas Canárias em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe no Brasil na Venezuela e na Colômbia portanto estes dados atuais foram feitos a partir de entrevistas realizadas junto dos agricultores que cultivam a cana de açúcar e junto dos trabalhadores dos engenhos na ilha da bandeira em 1998 1999 em Cabo Verde 1999 em São Tomé em Príncipe em 2003 em Canárias em 2005 estive na ida de Gran Canária em Arucas e Telde e na ida de La Palma em Lugilhanos de Aridane e em Lugilhanos e em Lugilhanos onde diz o levantamento da terminologia a partir das entrevistas realizadas e fiz a comparação desses termos entre as várias ilhas do Atlântico Oriental portanto Madeira Canárias Cabo Verde principalmente em São Tomé e Príncipe com o cultivo do cacau e do café deixou de ter produção açúcar e era foi reproduzida pelos migrantes os imigrantes de Cabo Verde foram obrigados a migrar para São Tomé e Príncipe para trabalhar nessas roças do cacau e do café durante o período colonial obrigadas foram obrigadas pela administração portuguesa pelo governo português a migrar para trabalharem nessas roças de São Tomé e Príncipe e por isso introduziram para se livrarem do seu cultivo açucareiro do mel do açúcar e da aguardente ou grogue reintroduziram a cultura da caneta de açúcar em São Tomé e Príncipe e são eles que estão associados a essa cultura em São Tomé e Príncipe e apresentam por isso a mesma terminologia que encontramos em Cabo Verde portanto a realidade linguística cultural desta cultura açucareira é idêntica em Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe no Brasil estive no Brasil em 2006 durante dois meses a procorrer os vários estados desde o estado da Paraíba Pernambuco Bahia Lina Gerais Santa Catarina e Rio Grande do Sul para poder recolher e fazer este estudo comparativo em relação aos dados da Venezuela e da Colômbia são dados de um projeto internacional denominado Terminologia Ibero Ibero-Americana da Cultura Açucareira foi desenvolvida uma bolsa de investigação que juntou três jovens investigadores Portugal Venezuela e Colômbia e em que permitiu através de investigadores da Venezuela nomeadamente Melva Marques Forra e da Colômbia Arturo Montoya permitiu pela minha coordenação financiada pela União Latina e pela Rede Ibero-Americana de Terminologia fazer esta recolha de dados para poder comparar com os restantes espaços geográficos então como podem ver aqui Gualfni já que existe na Madeira mas existe no Brasil sobretudo no Nordeste brasileiro existe na Venezuela Alfinique Gualfandoc e existe na Colômbia também com a mesma designação designando uma massa de açúcar mascavado que é manipulado para ficar branca e chegando assim a essas figuras de açúcar branco o açúcar cante e o açúcar lavado que é uma produção industrial na Venezuela e na Colômbia temos uma grande produção industrial de açúcar branco como tínhamos cá no Engenho Vinton na Madeira mas deixámos de ter vindo à concorrência dos espaços da América Latina do Brasil da América Latina e de outros espaços que produzem uma quantidade maior e com menor custo de açúcar e deixámos de produzir o açúcar misturado na Madeira só se produz mel de cana e água ardente temos o açúcar mascavado como podem ver ainda na Madeira mas importado assim como nas Canárias o açúcar mascavado ou morina e em Capoeira em São Tomé é denominado açúcar da terra o açúcar preto o açúcar de mel tudo que não é separado do mel do açúcar e o açúcar mascavado também no Brasil o açúcar morina ou morinina na Venezuela e também açúcar morina mascavado ou moscavado na Colômbia passo à frente só para verem que Bagaceira Bagacinho Bagasso Caldeira e Cachaça encontramos estes termos tanto na Madeira como nas Canárias e também na Venezuela e na Colômbia aqui Cachaça não se trata da água ardente do Brasil que hoje se denomina Cachaça mas sim das escumas retiradas do cozimento das caldeiras e da taxa do taxa com concentração do açúcar sobretudo a primeira escuma com resíduos ainda da cana de açúcar que não é aproveitada e é deitada fora por isso no Brasil o dia não tinha inicialmente o valor pejorativo que era o que se deitava fora e não se aproveitava e era deitado o líquido deitado com os coxos de madeira para os porcos e onde também fermentava e os escravos começaram a beber e uma das explicações da origem da palavra Cachaça puxa para a água ardente no Brasil é essa que teria surgido desse líquido que era deitado fora com resíduos tinha retirado das caldeiras e que depois com a experiência da fermentação terá passado a designar a água ardente no Brasil à frente temos a clarificação e clarificar que são títulos também da produção industrial que são comuns que eram comuns ao engenho Winton às Canárias onde ainda temos fábricas com esta produção industrial e à Venezuela e à Colômbia e chegamos a um engenho que hoje na maneira é só engenho fábrica mas que em Canárias na ida de La Palma na ida de La Palma ainda encontramos a denominação Trapiche assim como em Cabo Verde em São Dupim Príncipe devido à produção artesanal rudimentar e à pobreza destes países destes antipélagos ainda temos o termo Trapiche Trapiche que é um motor já a gás óleo ainda se denomina Trapiche a denominação antiga que ficou aqui devido à tecnologia rudimentar permitida que foi conservada nestes regiões no Brasil no Brasil no Brasil engenho e fábrica e usina as grandes fábricas industriais temos Trapiche e engenho na Venezuela Trapiche de erro e engenho açucareiro e fábrica de açúcar na Colômbia assim como passamos agora para a garapa que é um dos termos mais interessantes se vocês virem muitos destes termos passam da comunicação histórica da tecnologia histórica e continuam a ser usados mas garapa é o termo que não aparece na comunicação histórica para denominar o sumo o caldo da cana como viram na documentação histórica era apenas sumo o caldo da cana e aqui começa a aparecer a palavra garapa que aparece e diz no século XIX na Madeira associada aos retornados aos imigrantes que retornaram sobretudo das boianas da boiana inglesa de Demerara conhecida como Demerara o nome do rio onde desembarcavam todos os imigrantes madeirenses que iam para durar a trabalhar na cana de açúcar quantos minutos tenho? 5 minutos obrigada e então este termo aparece na Madeira que vai ser nas cenárias no Brasil carapa e caldo de cana o Guarapo de influência do espanhol no Rio Grande do Sul e Guarapo de água miel o cúmulo de cana na Venezuela e Guarapo o caldo na Colúmbia mas é interessante que este termo é uma novidade na Madeira e há várias hipóteses sobre a origem deste termo que não vou discutir aqui porque não temos tempo mas chamo também a atenção para o facto de ter encontrado na Madeira um estreito de câmara-globos numa região que pertence ao Conselho de Câmara-globos um termo camua e camua que é uma forma alterada de camuga que também foi referida pelos entrevistados para denominar o suco da cana que possivelmente será um termo mais antigo registrado no vocabulário do dialeto da linguagem popular e dialetal regional madeirense que está em 1970 mas também não podemos desenvolver aqui esta questão que está relacionada com como vocês viram com a água miel que aparece ali é o primeiro termo que está relacionado também com a rapadura que é o que vamos ver na página seguinte quando temos o termo rapadura é o açúcar mascavo concentrado e que pode ser dissolvido em água fazendo assim uma comida refrescante e nutritiva e temos então o termo rapadura na madeira que se referia aos termos restos rapados no fundo dos tachos da concentração do mel no movimento do açúcar e que aparece como rapadura como estão a ver também no Brasil e em Canarias sabemos que é um termo que designa um doce típico da ilha de La Palma uma das ilhas más açucareiras e mais maior influência da madeira na produção açucareira das canarias alguns entrevistados das canarias referiram da rapadura o panela da Venezuela que há muita migração de Canarias para a Venezuela e muitos tiveram em contato com o termo rapadura na Venezuela e referem também com o termo do Brasil nas Canarias o mesmo acontece na madeira onde encontramos sobretudo na ponta do sol muitos imigrantes tornam a viagem que também referem termos alguns termos nomeadamente Guaral com a forma espanhola por influência da Venezuela onde também entraram em contato com o termo trapiche e na Venezuela também temos panela ou papelão panela de uco de cana que será a tal raspadura que dá origem a água miel assim como na Colômbia temos a raspadura de panela ou panela mais abaixo temos o termo trapicheiro que seria o responsável por todo o trabalho de transformação da cana de açúcar no trapiche assim como o tachero que é o fazedor de mel porque era o mel que se concentrava no sumo da cana e temos o tacho associado ao termo de cachero como já vimos estes são termos históricos que ainda hoje são conservados em várias áreas geográficas na atual produção açucareira no Atlântico e então termino só mostrando relevando o facto como podem constatar nestas tabelas que ainda hoje muito da tecnologia histórica da produção açucareira da madeira das canárias permanece é conservada e foi transladada para para a América para o outro lado do Atlântico e é por essas razões históricas geográficas linguísticas e culturais das pessoas que levam as coisas e as palavras para o outro lado do Atlântico que hoje temos esta grande unidade terminológica entre os dois lados do Atlântico no que se refere à terminologia da cultura açucareira Agradeço muito a vossa atenção Obrigada e passo já a palavra para o Atlântico Olá muito bom dia a todos antes de mais só para dizer que a intervenção e migração da realidade da ficção destoma-se em dois tempos eu começarei a abordar a quantística e a minha colega Isabel Gomes abordará Helena Marcos por isso eu peço talvez a autorização antes da pausa que a Isabel Gomes fale logo depois de mim e nós podemos não ultrapassar o tempo que nos foi a concedir Partirei do pressuposto de que o texto literário se constitui como um valioso instrumento de reconhecimento para a compreensão do meio social em que é produzido assim sendo a literatura pode ser consciência do espaço e soar e das preocupações do nível e o fenómeno migratório constitui-se como um vetor essencial da expressão literária de autores ligados quer aos Açores quer à Madeira por razões metodológicas apenas abordarei alguns contos de escritores que publicaram no século XX e XXI dos Açores destaco Vitorino Nermésio e os contistas do grupo da Ponta Delgada em particular Rui Guilherme de Moraes Manoel Ferreira Eduino Borges Garcia e Dias de Melo e dos ficcionistas do pós-revolução de Abril destacarão José Martins Garcia e o Amésio de Antônio Almeida De literatura afeta à Madeira a minha escolha requeriam os escritores João França Maria de Cabo Rodrigues Maria Aurora Carvalho Homem Irã Nucília Andrade José de Alvoutinho e Lilia Mata Em todas estas narrativas surge a ideia de o tempo passar a pautar pela miséria pelas diferenças sociais disfóricas e pela impossibilidade de um horizonte risonho em solo e solar portanto o Ilhéu vai procurar noutros lugares uma terra mais promissora no entanto nestes lugares de substituição o recomeço é muitas vezes árduo e regra geral quem emigrou tem sempre tendência em querer regressar à terra mais o que nós podemos verificar em alguns escritos é justamente esta narrativa plasmada num realismo crítico que denuncia as penúrias da ilha e ao mesmo tempo as dificuldades das travesias conforme nós já tivemos a oportunidade de ouvir à minha colega dos Açores mas por outro lado na Ilha da Mandeira em particular nós já temos alguns textos que se livram deste lado mais negativo e que já tendem a reussar a paródia nomeadamente no que diz respeito à figura que torna a viagem do regressado endinheirado portanto o meu ponto 1 será do real à ficção às confluências para tentarmos ver qual é o elo entre a realidade e a literatura Maria Lucinda Fonseca na introdução ao livro Aproximando Mundos Emigração e Imigração e Desenvolvimento Insulares afirma que as ilhas por serem periféricas são normalmente rotas de situação de pessoas portanto visto sobre este turismo as ilhas parecem ser os lugares de mobilidades e na verdade estas deslocações humanas resultam quase sempre da necessidade de uma vivência problemática os habitantes de fato estão presos quer ao isolamento quer a condições precárias e encontram nesta abertura ao exterior uma forma de ultrapassar esses condicionalismos nós tivemos a oportunidade de ouvir minha colega sobre esta ligação dos fenómenos migratórios à história nomeadamente o fato de as dificuldades da sobrevivência o excesso profissional as catástrofes periféricas periódicas que isolavam as ilhas ou a fuga ou o documento militar levarem um açoriano a procurar o Brasil o Hava e os Estados Unidos e o Canadá em particular também no caso madeirense como observa o estudiador no Carita os madeirenses vivem num cenário também de penúria por diferentes fatores ele destaca por exemplo o insuficiente desenvolvimento socioeconómico da ilha as graves crises agrícolas ocorridas por exemplo com o oídio e a filoxera e ao mesmo tempo também destaca quer um desemprego promotório quer uma insuficiente de estruturação mas vai sobretudo relevar uma não reestruturação da propriedade agrícola e nós não podemos esquecer que o sistema agrário na Madeira é um sistema obsoleto denominado a colomia portanto as rodas normalmente nos na Madeira são as ilhas britânicas como por exemplo Demorara e nesse sentido há uma peça de teatro que se titula a família do Demorarista de Rodrigues de Azevedo portanto eles vão procurar a Demorara ou Guiana e nós vamos ver isso com a professora Isabel Muniz mas também os Estados Unidos e aparentemente contrariamente àquilo que se faz nos Açores procuram também a África do Sul têm aliás alguns pequenos despis por Angola e Pusambique e também não podemos esquecer alguma imigração para a Europa mais recente digamos assim portanto nos arquipélagos dos Açores e da Madeira a literatura vai justamente testemunhar essas desligações sobretudo para ultrapassar uma condição física económica social e identitária que os limita na pontística de Alto Pouso dos Açores nós podemos destacar por exemplo na narrativa açoriana uma espécie de tema central como refere o Rubano Petimcour no seu estudo e também João de Mello refere por fácil à antologia panorâmica do conto açoriano que há de facto uma busca para um ideal de segurança que a ilha não oferece portanto muitas vezes o início é muito árduo tivemos a oportunidade de referir aliás a experiência de uma viagem a salto portanto clandestina e isso nós já o poderemos verificar num texto titulado I'm Very Well Thank You de Vitorino Mésio inserido no mistério para sonhar na sua versão confundida de 1959 mas existem outras narrativas e a título de exemplo poderia salientar Passageiro Clandestino de Irui Borges Garcia incorporada num livro Ilhéus Portugues e os Outros e também O Barco e o Sonho de Manuel Ferreira compilado num livro epónimo em ambos os casos há uma vontade justamente de encontrar uma vida longe daquilo que é e sido uma vida excomungada na ilha e sobretudo no texto O Barco e o Sonho há uma mitificação do outro lado do Atlântico e a América aparece como o novo mundo e sido com grandes cidades docas estaleiros dólares muitos dólares diz-nos o texto portanto há aventuras justamente nesta busca da abundância e de uma vida mais facilitada portanto não é de estranhar que muita gente tenha justamente saído lá mas também há um certo risco do despovamento das ilhas conforme sugere o conto tanta gente de dias de mel inserida em cidades e nós também temos que verificar que para além do mito e da utopia que é a América a desconstrução do mito também é notória nomeadamente no conto do vigário inserida em alecrim entre os modos de José Martins Garcia e por retomarmos aquela ideia à boca avançada de uma viagem extremamente dolorosa em condições precárias o texto de Renuzá justamente de uma imigração no século XIX que vai para a Califórnia de Renuzá depositaram no porto de Nova Iorque uma triste carga de gente emagrecida piolhosa e fedorenta eram de facto viagens extremamente difíceis no que diz respeito por exemplo a trilogia breve do Anésio de Otero de Otero Almeida nós vemos por um lado o choque cultural de quem procura nestes lugares o maior conforto mas ao mesmo tempo a vontade de regressar à ilha e por fim a constatação que afinal o lugar onde se pertence é finalmente o lugar de acolhimento o lugar recetor existe também a imagem que torna a viagem rico e é recorrente de facto na produção a suriélia mandarense temos por exemplo a tal iconografia do sucesso quando nos mostram esses imigrantes regressados com sinais exteriores da riqueza com anéis pelos dedos com relógio com car com demonstrações exteriores de sinais de riqueza portanto normalmente estes são também temas recorrentes e para além dos Estados Unidos salientei também um texto de autores do Sassuor do Rio Grande do Moraes intitulado Passaporte de um imigrante que refere justamente a imigração para o Canadá ora para se viajar para o Canadá era preciso depositar o quanto a dinheiro no Banco do Canadá e ao mesmo tempo legalizar e ter um atestado físico que comprovasse a do que você e a filha dos protagonistas tem justamente algumas deficiências e portanto será necessário encontrar uma solução terrorosa justamente da legalidade Sim, sim, sim eu vou apresentar muito sumariamente alguns contos da Madeira e a minha colega vai depois terminar com a Iliana Marques tem apenas precisa apenas mais 5 minutos é possível? É isso que é abreviado? Sim, sim, sim no que diz respeito aos autores da Madeira apresente por exemplo o conto de embarcar do Iliamate porque em ambos os casos se dá a ver a deslocação para a Venezuela para o Curação e para o Canadá e os textos normalmente referem também um quadro sociocultural da época porque normalmente são os homens que partem e que deixam as noivas sozinhas e que para se juntarem depois a eles por vez precisam de passar para um casamento para o Curação e portanto o livro que a Iliamada dá a conta justamente destas situações mas por outro lado o último conto deste livro desconstrui o que é desta imagem de que são primeiros homens a partir na medida em que Maria da Paz que é protagonista vai ela também emigrar e deixará ela ou o noivo em terras isolares há um certo desfazamento emocional algum corte com amizade e com amores do passado como nós podemos encontrar por exemplo no texto da Fonte e da Nússia Andrade ao mesmo tempo também podemos encontrar esse tópico de uma separação amorosa com o marido Carmo Rodrigues no Conde para a menina Silvana e eu gostava de destacar apenas dois textos para terminar a minha apresentação em primeiro lugar trabalhar ou pelo menos focar o texto O Imigrante do João França porque se trata justamente do registro histórico ou social de agentes do sul da Madeira nomeadamente da Ponta do Sol e dos Canhas e vai apresentar dois tipos em particular o novo rico o novo rico que regressou rico da Rosuela e que entretanto também passou pelos Estados Unidos pela América e depois o rico Brasco procura ele também encontrar na América o sonho para poder casar com a filha deste senhor irreversível há novamente esta tal medida de casal no entanto provê desta imagem que se torna a viagem a rica que parece de forma parodística em jeito humorístico como aparece por exemplo no texto A Santa do Canhal de Marial de Carmeiro o Homem que na medida em que este torna a viagem ofereceu uma santa para ornamentar uma igreja e os fiéis vão perceber que os traços desta santa têm os traços da prostituta que ele frequentava do outro lado do Atlântico a paródia a meu entender atinge o seu máximo em particular no texto Telespro de José de Algotinho publicado no livro Já os Galos que a descantam na medida em que regressado da Venezuela Telespro adquire a quinta do período branco na periferia do Funchal quer construir um lago artificial com cismes de plástico com leão à entrada com um biame onde ele vai finalmente ter o seu túmulo e portanto nós temos aqui ao mesmo tempo uma crítica a esta cultura da exuberância a um certo mau gosto deste novo riquismo e ao mesmo tempo dizendo tão bem a literatura produzida por José de Algotinho o texto como já pode ser uma espécie de crítica ao excesso e a alguns desajustes que a própria Ilha da Madeira produziu nestes últimos tempos do seu desenvolvimento portanto tentei traçar aqui alguns tópicos alguns assuntos e passo então agora a minha palavra à professora Ana Isabel Nunes Boa tarde vou tentar sempre agradeço por cumprimentar todos os colegas os estudantes também todos que estão envolvidos neste processo vou ser muito muito breve devido ao adiantado da hora a minha empresa falou da integração na Madeira e os senhores vou apenas apresentar o caso portanto uma autora portuguesa maderense que aborda também esta questão da imigração mas de duas maneiras distintas e o farei chegar a toda a que estou a passar para que vocês com mais tempo possivel acompanhar muito brevemente é uma autora de famílias maderenses que viveu na Madeira durante quase metade da sua vida neste momento reside em Lisboa mas a verdade é que as suas obras que estão a projetar os seus chás de livros publicados em Canulata retratam todos eles experiências vividas na Madeira exceto o comum apenas um não reflete ainda devo dizer que esta escritora foi jornalista durante toda a sua vida e quando se reformou recebeu os mais levantes prémios portugueses que foram atribuídos ao seu primeiro livro que é o Lúcio Metais estão aí os prémios que foram atribuídos a este livro passo rapidamente a falar da obra desta autora que no fundo há um constante destino de um povo de imigrantes de um povo deslocado mas por diversas razões em Lúcio Metais há pessoas que imigram geralmente devido a circunstâncias financeiras portanto partem à procura de melhores condições de vida e também devido ao isolamento da ilha é uma ilha atlântica cercada do mar e portanto esse mar é fonte de condicionalismos económicos portanto é uma das razões que a gente levava a partir esta é uma situação de uma em que pela voz de uma personagem a autora dá conta dessa briga que o futuro espera a Madeira se as gerações mais jovens e mediadoras de todos os estados sociais continuam a abandoná-la fim de citação há as imagens de quando portanto o isolamento da ilha apenas era portado quando chegavam nas linhas era esses navios que estabeleciam o contato com o mundo e portanto era um dia de festa a chegada desses barcos tem uma outra citação que eu vou passar depois vocês verão no momento que eu faré chegar o outro romance que trazia para falar de uma outra modalidade de viagem em Irina Marques neste caso a imigração não se deve neste romance escrito em 2002 a razões económicas mas de filho a um nascimento considerado desonroso uma vez que trata-se o protagonista de um filho da Estado portanto um filho entre boas famílias mas que nasceu numa família outra que não a dos seus pais ou seja portanto ele vai ser entregue aos cuidados de uma ama e portanto essa rejeição que ele sente dos verdadeiros pais acaba por levá-lo a querer romper com a Irina romper com as suas raízes este tipo de imigração em Os Íbios Vermeis da Teane que retrata o percurso de tantos outros personagens tantas outras pessoas falando no factual levou-o a partir e a construir de constituir fortuna na Guiana tem as explicações porque é que acaba por querer romper com o ex-laçado e a verdade é que esse rancor trazido da infância acaba por fazê-lo vindar do outro lado do Atlético no fundo esta imigração desta obra é motivada portanto pela enorme vontade de romper com o passado e devido às tardes amarguras da infância com as passagens que eu vou no fundo passar rapidamente e a verdade é que ele vai ser transplantado entre aspas como qualquer imigrante e transporta as suas raízes neste caso para o país das águas a Guiana e aí vai durante várias gerações vamos ter notícias da família da nova família que ele vai construir para terminar tenho que referir que os demais estivés da Marques não se constroem à volta de um herói público cultural mas em torno de um povo em perfeita da desplicação e a verdade é esta a história da Moçaíra sempre pautada por muitos membros migratórios como se dá a conta na parte final em que a verdade é que as pessoas cortam as amarras cortam as raízes levam-nas mas a verdade é que é um recomeçar portanto entendendo a viagem como afirma Gracietta uma recusa de si de uma insatisfação permanente a verdade é que as personagens desta autora de Helena Marques vão à procura de novos lugares no mundo há uma viagem que se desdobra da viagem geográfica na viagem da memória e as tais viagens metafóricas que se desdobram umas nas outras dando origem a uma nova identidade termino afirmando aquilo que já aqui foi referido que saíram inúmeros imigrantes em diferentes momentos da história levando na mala no fundo a alma e uma tradição cultural da nossa região uma identidade transplantada que levam consigo de modo a tentar tornar mais aceitável essa ruptura com a INA esta identidade plática muito obrigada Aplausos Obrigada.